Olá amigos, começa agora mais um Camisa 15. Hoje o primeiro Camisa 15 de 2013. Camisa 15 trazendo para você sempre as principais informações do esporte amador e profissional de Santa Maria, sempre com nossos entrevistados especiais. O Camisa 15 de hoje vai tratar de Andebol. O Andebol que em Santa Maria, quando a gente vai tratar sobre o esporte, a gente sempre relembra de uma época áurea que o Andebol teve na cidade. E agora está retornando esses tempos, nós podemos dizer assim que o Andebol está tendo uma representatividade até nacional agora em Santa Maria. E eu estou aqui com um dos principais nomes, nós podemos dizer, do Andebol na cidade, responsável talvez por essa retomada. Tudo bem, Jorge Fernandes? O professor e técnico de Andebol, o Capi. Tudo bem, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente falarmos sobre o nosso handball. Sempre que a gente vai falar, então, como eu já havia iniciado, a gente fala dessa época áurea que o Andebol teve. Tu acha que pode dizer que a gente já chegou naquele patamar de antigamente ou ainda falta uma caminhada? Não, a caminhada é muito grande ainda. O que nós podemos dizer é que nós estamos, pelo menos no momento, mantendo o Andebol vivo em Santa Maria com as competições que nós temos praticado, temos participado na base que a gente sempre fez, que a gente sempre trabalhou, sempre teve um cuidado especial com a base, e agora com o Margarida Lopes, e depois aí com o adulto da Ubra Santa Maria. Mas para nós podermos ter o rendimento, a representatividade do que teve o handball ali na década de 80, a gente vai levar um tempo ainda. Nós temos que ter os pés no chão, quanto a isso, nós não podemos... O que nós precisamos é mudar uma realidade, pelo menos trabalhar no sentido que nós possamos mudar uma realidade na questão de estrutura, para que nós possamos hoje chegar a tentar mostrar que Santa Maria novamente pode ser um celeiro no handball em termos de Brasil, sem uma estrutura muito bem forte, muito bem organizada, muito bem estruturada, digamos assim, nós não vamos ter aquele rendimento, que é numa época excepcional, onde a equipe da universidade aqui foi pentacampeã brasileira, foi tricampiã sul-americana, daqui quando o grupo desmanchou formou três equipes, e assim mesmo, as três equipes foram, continuaram sendo uma representatividade muito forte, para onde elas foram, ficou uma aqui, uma foi para a Concórdia, e o outro grupo para a Chapecó. Então ainda nós não temos ainda a estrutura para chegar lá. Pode ser que, digamos assim, tecnicamente, e alguma questão tática ainda, nós podíamos dizer que a gente já está começando a chegar, né? Mas nós temos que ter uma estrutura, porque senão a gente vai bater com São Paulo, vai bater com o próprio Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, que são onde tem as equipes mais fortes hoje no Brasil, e até no Rio mesmo ainda tem. A gente vai precisar de um certo tempo ainda, sem a estrutura, a gente não vai conseguir jogar. E, Capia, tu reforçou, na verdade, essa palavra, estrutura. O que é em si essa estrutura? O que falta de estrutura para a cidade? Olha, eu creio assim, Santa Maria tem um potencial muito grande, não só no handball. Você pode ver que nos outros esportes também tem. Nós temos, Santa Maria teve, a história mostra, equipes representativas de várias modalidades com alta qualidade. Nós precisamos ter, nós temos que ter uma estrutura onde nós possamos ter um local onde a gente possa treinar nesse local, sem precisar estar cedendo esse espaço para que outras atividades sejam feitas. Nós precisamos ter esse espaço para treinar, nós precisamos ter esse espaço para jogar, sem precisar ter algum período que a gente tem que buscar um dia, dois dias na semana, treinar em diferentes locais, porque a gente perde os espaços. Santa Maria é uma cidade que tem eventos, inúmeros eventos. Então, é necessário que se tenha um centro de treinamento em Santa Maria, que se tenha, e nós temos espaço para isso, tem que ter uma estrutura que realmente faça acontecer. A partir daí você tem esse local de treinamento, ali você tem que ter uma academia para poder desenvolver a parte física dos atletas. Você tem que ter as condições para preparar o teu atleta de forma adequada. Bom, para isso você tem que ter uma estrutura financeira para que você possa remunerar esse atleta. Hoje em dia não tem como você competir com equipes de Santa Catarina, São Paulo, Rio, Paraná, principalmente São Paulo, se você não tiver um atleta remunerado aqui. Por quê? Você trabalha, você forma um atleta, você leva 15 anos para formar um atleta. Quando ele começa a jogar, a gente começa a jogar em competições em nível nacional, como nós fizemos em 2012, esses atletas começam a ser observados e as propostas aparecem para esses atletas. Então, o que acontece? Você forma um atleta, o atleta começa a jogar. O que ele precisa? De competições fortes, de nível, com jogos de alto nível para que ele possa desenvolver, para que ele possa aprimorar o jogo propriamente dito. Porque nós não, eu te digo assim, nós não temos nenhuma receio em relação à técnica, nós não temos receio em relação às ações táticas. Agora, a gente bate fisicamente, a gente perde fisicamente. A gente perde em termos de rodagem, de experiência, isso a gente precisa. Então, você começa a mostrar o atleta em termos de Brasil, vem uma equipe que tem um suporte financeiro lá e faz uma oferta para o atleta e te leva embora. Quer dizer, então, você vai acabar sempre trabalhando para fazer atleta para que os outros levem embora, trabalhar para os outros. Porque o mais difícil de tudo, isso eu tenho como experiência profissional, é você formar um atleta na base. Isso é o mais desgastante, demanda muito tempo, é um desgaste muito grande. Quando você tem um atleta aqui, você tem o que necessita? Ele precisa jogar, jogar para adquirir experiência, aprimorar a técnica, os conceitos táticos. E aí, quando você tem esse atleta nessa habilidade, nessa capacidade, sem uma estrutura de poder remunerar e manter ele aqui, te leva um atleta embora. Então, isso é uma coisa assim, a gente vai, esse ano, 2012, ano passado, nós jogamos uma primeira divisão aqui em Santa Maria e jogamos uma Taça Brasil depois. Já começou a aparecer as propostas, entendeu? Para os atletas. Então, a gente tem que ter uma organização para isso. E aí, sim, a demanda de um apoio, de uma política de município realmente engajada de promover o município através do esporte. A gente vê iniciativas, não podemos dizer que não existe, existem iniciativas do município em relação a isso, mas eu creio que pela estrutura e capacidade que tem o município de Santa Maria, pode-se fazer muito mais coisas. E não é só com handball, eu volto a insistir. Existe, Santa Maria é um celeiro de talentos, é um celeiro de talentos. Agora, não adianta abnegados assim, A, B, C e D, fazer um trabalho unicamente sem apoio, sem estrutura, sem nada. Por que chega? Você pode perguntar. A gente começa, a gente mantém, está mantendo a modalidade viva em Santa Maria. Digamos que temos, em termos do Rio Grande do Sul, uma certa hegemonia, entre aspas. Não vamos ser prepotentes a esse ponto. Mas o que é que nós falta para termos de Brasil? É essa estrutura. É ter um espaço onde você possa treinar permanentemente nesse espaço, um espaço onde você possa trazer as competições, jogar, um espaço adequado. A estrutura financeira é para você poder ter material de treinamento, material de jogo e, fundamentalmente, você poder ter uma comissão técnica estruturada, remunerada e tu possa remunerar os teus atletas também. Aí sim, aí a coisa começa a mudar de figura. Aí talvez eu venha fazer um link com a tua primeira pergunta. Aí eu te digo, em três, quatro anos nós podemos começar a pensar em jogar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil, três, quatro anos. Jogar com essas equipes. É preciso de um trabalho. É um trabalho, é um tempo. Agora, para ganhar dessas equipes, para chegar em uma competição, aí a gente vai necessitar de um tempo maior. Agora, se você me chegar e dizer assim, Jorge, vem um empresário ou vem um suporte do município, uma mudança de estrutura do que tem na política, hoje esportiva, do município, que possibilite montar uma equipe forte no futsal, uma equipe forte de atletismo, uma equipe forte de basquete, e uma equipe forte de handball, eu posso te dizer, bom, agora a coisa muda de figura. Aí eu vou ali em Santa Catarina, vou ali no Paraná, vou em São Paulo, trago três, quatro, trago seis jogadores. Eu digo, trago seis jogadores, no primeiro ano de qualquer competição no tema do Brasil, eu já vou competir com essas equipes. Se vou ganhar, bom, é outro aspecto. Mas vai dar experiência para esses atletas. que eu tenho aqui, agregado a esses atletas que já estão jogando lá, que já têm uma experiência, que já estão rodados, que vão formar aqui uma cultura para esses atletas que vêm da base desenvolver os seus potenciais. Bom, mas eu sem dinheiro não posso fazer isso, não tem como. Então, tudo é muito lento. Então, para nós chegar lá, até aquele rendimento que tinha na década de 80, vai demorar tempo. Aí você me pergunta, mas como é que naquela época tinha? Bom, existia uma estrutura para isso. A universidade deu a estrutura. É, justamente, até queria lhe perguntar sobre essa época, porque o Capil, o Jorge, ele passou, ele foi atleta também, e há tempos agora eu vi também uma foto sua com o professor Newton, que também foi dessa época do Andebol. Então, justamente, como se perdeu, em que momento essa estrutura que existia acabou se perdendo do Andebol? Olha, eu... O momento que ela perdeu, eu não posso precisar, porque eu não estava nesse momento que houve essa transição. O que eu posso dizer, naquela época, o que que tinha? Existia... A universidade dava o suporte, dava o apoio. E existia a Benegas, que trabalhava com isso. Quem é que capitaneou tudo aquilo ali? Luiz Celso Giacomini. Esse foi o cara que fez isso. Aí você vê, com a base, com o suporte de base que tinha lá, do Newton, que formava atleta com excelência, eu sempre digo, o professor Newton, o Paz Pereira, é o meu mentor, além de meu amigo, é meu mentor. E eu não conheço, em Santa Maria, da minha época, que eu vivenciei, pessoa para formar atleta com maior precisão, com maior capacidade, com maior qualidade, que o Newton. Tinha Romildo Paz de Oliveira, que formava, Newton, Heradio Antonello. Quer dizer, existia, entre outros, né, citando esses que os outros se sentam, sintam-se representados nessas pessoas, que formavam os atletas para a base. E que o Celso conseguiu colocar esses meninos em termos de Brasil, e aí com vários representantes em termos de seleção brasileira. E a universidade dava o suporte para ele, o espaço físico para ele treinar, para jogar, e mais a questão de todos os gastos. Mas ninguém era remunerado naquela época, né? Ninguém era remunerado. Então, são pioneiros, né? Então, pelo sucesso que teve, pela qualidade do grupo, pela capacidade das pessoas que trabalhavam com aquele grupo. Hoje, aí eu posso te dizer assim, em termos de qualidade, talvez nós tenhamos 70, 60, 70% daquele grupo, hoje, no nosso, né? Mas o que nós precisamos para chegar a uma qualidade maior? A gente tem que ter a estrutura, e essa estrutura demanda suporte financeiro, para que nós possamos ir a Santa Catarina, jogar, fazer mais jogos. Nós podemos ir na Argentina, que é uma escola diferente da nossa, que nós estamos mais próximos da Argentina do que jogar, em termos de Brasil, o custo é menor tu ir na Argentina jogar do que tu sair para jogar, até em Santa Catarina mesmo, digamos assim. Mas tu tem que ter uma estrutura para lá, tu tem que jogar com esses caras, pegar os argentinos, que é outra escola, é outra realidade. É muito bom jogar com os argentinos, eu gosto, né? Eu acho que a gente vem dessa cultura, nós estamos próximos aqui, então a gente gosta desse embate com os argentinos. E isso vai trazer um rendimento muito grande, um salto de qualidade muito grande. A gente tem, pensa em alguma coisa nesse sentido, mas sem a estrutura, sem o suporte, vem que é difícil. E eu percebo nessa situação, quando tu fala de sair para jogar com Santa Catarina, que também é referência hoje na Argentina, que como tu falou também, hoje em Santa Maria é uma referência para o Rio Grande do Sul, então é como se tem que avançar um patamar, tem que avançar essa fronteira, porque tendo um respeito para as outras equipes, hoje Santa Maria já não tem, digamos assim, alguém qualificado para enfrentar a equipe, para que agregue, para que cresça a equipe. Então precisa sair, viajar para jogar a partir de agora. É, a gente, o salto de qualidade, você quer ver, eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma hegemonia no handbeat aqui no Rio Grande do Sul. Exato, também. A gente é heptacampeão dos Jogos de Verão, da região central, somos hexacampeões gaúchos do circuito Verão Sesc, do handbeat. Houve o último, houve uma diferença, a gente notou, e as próprias equipes, que jogam sempre conosco no Rio Grande do Sul, notaram uma diferença muito grande nos anos anteriores. Por quê? Nós jogamos um brasileiro de beat em São Paulo, em Guarujá, no mês de fevereiro de 2012, que agregou uma qualidade muito grande ao grupo. Aí você vai perguntar, aquele lugar vocês ficaram lá? Nós ficamos em oitavo lugar. Tinham dez equipes participando, nós ficamos em oitavo lugar. Ah, mas dez oitavos. Mas assim, nós participamos do principal evento do Brasil, The Handbeat, que é considerado o primeiro no ranking da Federação Internacional de Handball, e atualmente é campeão mundial The Handbeat, o Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. Nós tivemos um atleta que foi convocado para a Seleção Brasileira e participou da fase de treinamento da Seleção Brasileira The Handbeat. Quando nós tivemos aqui que participamos dos jogos do circuito, houve um salto de qualidade muito grande. Aumentou, digamos assim, no ano passado, a diferença que nós tínhamos entre as equipes aqui, porque a final foi dois setes a zero, com em torno de 15 gols no sete de diferença entre as outras equipes. Então isso mostra o quê? Que houve um ganho. Nós depois jogamos uma primeira divisão aqui na quadra e jogamos uma Copa Brasil em Chapecó na quadra. O que isso nos deu? Deu um respaldo para o Gaúcho, que a gente acabou sendo bicampeão consecutivo, e ganhamos o Girgues também, com a diferença de nove gols na final. O Gaúcho, perdão, o Gaúcho com a equipe que nós jogamos na semifinal lá em Caxias do Sul, nós ganhamos esses cinco gols. Na final aqui a gente fez nove gols de diferença na mesma equipe. Quer dizer, então mostrou dentro do Rio Grande do Sul, em duas competições, que houve um salto de qualidade. Agora, como você bem fala, para que nós possamos crescer e evoluir, a gente tem que sair lá e tomar laço, como a gente diz. Vamos lá, a gente vai o quê? Vamos aqui para jogar, vamos aqui para tentar competir com os caras, e a gente tem competido com eles, pelo menos 30 minutos a gente consegue competir. Os jogos terminam equilibrados em 30 minutos. Quando vem o segundo tempo da partida, aí pesa a experiência, pesa a questão física, porque a gente necessita de um suporte físico maior para poder brigar com essas equipes, e aí pesa a questão da experiência, da vivência, da questão que isso agrega na questão tática. E as equipes livram um, dois, três gols, e a partir disso aí tu entra no desespero, tentando buscar, tentando manter o equilíbrio, e aumenta a pressão, aumenta os erros, e em contrapartida, a equipe mais experiente, ela é precisa, porque ela abre dois, três, e ela acaba fazendo sempre o gol. E justamente até essa questão, quando fala do físico, também, quando a gente fez até uma reportagem, de repente a nossa equipe pode retomar isso para mostrar algumas imagens com o Margarida Lopes, eu me lembro que tu comentou isso conosco, que quando, principalmente na base, quando vocês conseguiram enfrentar equipes de colégios que têm uma estrutura muito melhor que a daqui, e conseguiram vencer os embates, apesar da questão física fazer uma grande diferença, o técnico conseguiu, a habilidade técnica dos jogadores conseguiu equiparar as equipes, então o físico realmente é fundamental para conseguir se manter no nível de atividade. Independente da categoria, seja ela da base ou do adulto, ela é fundamental. A gente tem hoje um suporte melhor no adulto, a parte física do adulto, mas a gente precisa de uma estrutura que melhore essa parte, que mude realmente essa estrutura. Certo, então estamos apresentando o programa Camisa 15 aqui no Canal 15 da NET, conversando com o professor Jorge Fernandes, ele é técnico e professor de handebol, vamos para um intervalo rápido aqui no Camisa 15 e logo mais nós voltamos. Música 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 Está de volta o Camisa 15 aqui no Canal 15 da NET pela TV Campus, Camisa 15 sempre trazendo a você as informações do esporte amador e profissional de Santa Maria. Lembrando a vocês que o titular aqui da bancada, o candidato da Luz, está de férias, aproveitando aí o seu tempo de recesso, então eu estou assumindo aqui o posto dele provisoriamente. Hoje nós estamos conversando sobre handebol, falando, trazendo as notícias, informações, discutindo um pouco sobre o esporte com o professor Jorge Fernandes, o CAPI, aqui de Santa Maria. E agora nós vamos para a reportagem do repórter Filipe Laude, na verdade a nossa série de reportagens sobre o núcleo e a de apoio e estudos à educação física adaptada, o NAEFA, não é? Coordenado pela professora Luciana Palma. Hoje nós vamos com as atividades aquáticas lá no NAEFA. Com você, Filipe Laude. César Selo, Michael Phelps, Ryan Roth, exemplos de grandes atletas da natação conhecidos mundialmente. Já pensou todos eles competirem com o Daverlan? Há sete meses, ele vem até a piscina térmica da UFSM. A escolha pela natação foi das professoras, né, que estavam ali e acharam que para nós, que a gente jogou o gol, para dar mais fôlego, alguma coisa assim, mais estrutura para a gente, muscular também, o mais indicado foi a piscina. Há quatro anos, Áureo se desloca de ônibus da Vila Oliveira até o FSM. Para ele, os benefícios da natação vão além do bem-estar físico. Me deu mais qualidade de vida, me deu mais ânimo para viver, mais inteligência, assim, mais... Aproveitei bastante, é, aproveitava. Nas quintas-feiras, a piscina é dividida por uma turma que não tem medo de água. Áureo, Daverlan e tantos outros adultos e crianças com deficiência participam de um projeto que existe há mais de uma década aqui na UFSM. O programa Piscina Alegre surgiu há 12 anos e hoje atende cinco projetos. Seu objetivo principal é dar uma opção de atividade física e uma melhor qualidade de vida a essas pessoas. A piscina de 25 metros tem espaço para todos. Em um dos projetos, são desenvolvidas atividades lúdicas e recreativas que buscam estimular os domínios físicos, sociais, afetivos e motores de cada aluno. Então ali estimula a coordenação motora fina de manipulação desses objetos, estimula a força, a coordenação visomotora de observar o objeto, observar os outros alunos e tentar cumprir o objetivo das atividades. Então é basicamente isso. O projeto de reeducação motora, que também faz parte do programa, acolhe pessoas com deficiência visual, física e intelectual. O trabalho é bem amplo. Além de estimular a força e o equilíbrio, os monitores lidam também com a lateralidade e o raciocínio dos alunos. Seu diferencial está no atendimento individual que cada um recebe. Dependendo da dificuldade ou do objetivo de cada aluno dentro do projeto. Aí o monitor fica com um aluno exclusivo e programa, planeja essas atividades adequadas para eles. Os bebês com deficiência realizam diversas atividades na área cognitiva, que estimula o nome de cores e diferentes tamanhos e texturas. A adaptação com a água também é o objetivo desse projeto, que contribui para o desenvolvimento psicossocial desses bebês. Atualmente, nós apenas temos quatro bebês com síndrome de Down. Antigamente, nós já tivemos bebês com mielomilingocele, com deficiências no membro dos inferiores. A Associação Colibri, desde 1988, atende pessoas com deficiências mentais, físicas e com síndrome de Down. Hoje, mais de 60 alunos fazem parte da associação. Através de uma parceria com a universidade, cinco alunos participam do programa Piscina Alegre. Tudo isso eles fazem aliados à questão do prazer. Eles vêm até o projeto de uma forma prazerosa. Eles adoram vir até o... Ficam esperando a quinta-feira. César Cielo, Michael Phelps e Ryan Lott, que se cuidem. Tem um time especial de craques esperando por eles. Lembram do Daverlan? É sempre o Michael Phelps que se cuide. Essa foi a reportagem, então, do repórter Felipe Laude. Lembrando que essa é a nossa série de reportagens sobre o Naefa. E hoje ele nos trouxe as informações sobre as atividades aquáticas que ocorrem no núcleo. Então, voltando à nossa conversa aqui, então, professor Jorge. Vamos tentar fazer uma retrospectiva do que foi 2012, tanto nas atividades de base dos atletas juniores e infantis, e no adulto que a gente tem em Santa Maria. Como é que a gente pode tentar, porque foram muitas atividades, né? O que a gente pode reduzir aí para tentar trazer a retrospectiva de 2012? Bom, a gente pode fazer... Podemos, assim, fazer uma... Uma análise na parte base, nossas equipes nas categorias de base. Mirim, infantil, cadete e juvenil conquistou oito títulos. O adulto foram seis títulos. Você vai dizer assim, no adulto, nós só não chegamos no Brasileiro Debite, não chegamos no Primeira Divisão, ficamos em quarto lugar. E na Taça Brasil, nós ficamos em sexto lugar. E no Brasileiro Debite, nós ficamos em oitavo lugar. Então, essas três competições a gente não chegou. E nas outras a gente ganhou, né? Da que participou, nós ganhamos no adulto. O que tem que ser ressaltado do adulto, né? Nós... A Ubra ganhou... Foi bicampeã dos Jíri, dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Foi a primeira vez que eu ganho essa competição. Ela fazia tempo que não estava sendo editada, o governo não editava. E a Ubra tinha sido campeã já em 2003, 2002, 2003, eu não recordo. Eu não fazia parte ainda da instituição aqui em Santa Maria. E o Campeonato Gaúcho, que nós ganhamos no adulto, bicampeão. Os Jogos de Verão, que nós fomos heptacampeões consecutivos da região central aqui. O Circuito Sesc, que nós fomos hexacampeões consecutivos. Essas duas competições de forma consecutiva. Isso que nós podemos dizer. O Caberto de Campo Bom, que nós ganhamos pela terceira vez. E em termos do adulto. E na base, a gente teve uma participação no Júbis com o adulto. Então, foram quatro participações. Nós fomos medalha de bronze nos Júbis. Foi uma competição também que a gente foi com um grupo forte. Um detalhe, nós não classificamos para a final da competição. Que nós levaríamos para a primeira divisão neste ano de 2013. Mas a medalha de bronze também é importante, porque corou o trabalho do adulto. E na base, nós fomos também para as Olimpíadas Estadantil, com a nossa equipe juvenil da escola. Que ela participou de uma seletiva lá em Porto Alegre, porque ainda não tinha sido apurado o campeão neste ano no Rio Grande do Sul. E nós fomos campeões regionais no ano passado. E aí nós fomos lá, ganhamos das equipes escolares, das públicas. Cruzamos com a particular e ganhamos. E adquirimos o direito de representar o Rio Grande do Sul nas Olimpíadas Estudantis em Cuiabá, Mato Grosso. Depois, nós jogamos aqui com essa equipe, a gente foi pentacampeã dos Jogos Escolares, que acabou sendo realizada a fase final dos Jogos. Com a nossa equipe infantil, a gente foi trigampeã dos Jogos, que foi campeã também nos Jogos Escolares. Fomos tetracampeões gaúchos de clube com o juvenil. Mas são essas competições do gésimo aqui que nós ganhamos com o juvenil. No infantil e juvenil, nós ganhamos Jogos Escolares de Santa Maria. Então, isso que dá para ressaltar dessas categorias aí, dessas categorias que nós participamos aí em 2012. E, Jorge, a gente percebe a quantidade de competições, a quantidade de equipes também, quando falaste, desde a base até o adulto, que tu participa também, tu é um dos responsáveis, mas como é que é a logística e o apoio para ti? Porque tu não pode fazer esse trabalho todo sozinho, com todas as equipes. Então, quantas pessoas, mais ou menos, são que trabalham contigo para lidar com todas essas equipes? Olha, a gurizada toda ajuda, né? Mas a gente tem assim, nós temos um projeto de parceria com a Escola Margarida Lopes e com a Ubra. A partir desse projeto de parceria que nós temos da universidade, a gente tem acadêmicos da Ubra que trabalham comigo lá na escola. Então, eu tenho do grupo da minha equipe, eu tenho dois, um deles, é acadêmico do curso de educação física aqui da Federal e faz uma disciplina com nós lá de administração, faz o curso de administração conosco na Ubra. O outro é da equipe também, é nosso acadêmico do curso de educação física lá na Ubra e trabalha conosco aqui. E eu, em função do trabalho que eu tenho com a graduação na Ubra Santa Maria, a gente também agregou alguns outros alunos que começam a trabalhar com a gente nas bases, nas categorias de bases. Isso é importante. O adulto, a responsabilidade, ela é minha, mas a gente tem ajuda dos atletas mais velhos, que estão há mais tempo, que às vezes a gente não pode cumprir algum compromisso e eles nos substituem com qualidade. Você quer ver uma coisa? Para dar um exemplo para que o público santamarense saiba do que quando se quer investir no esporte é possível. Panambi nos convidou esse ano para fazer um encerramento lá dos Jogos Escolares do município de Panambi e levou a nossa equipe lá sem custo. Pagou transporte, pagou alimentação da equipe lá e foi muito bem, os atletas foram muito bem recepcionados. Em função das minhas atividades aqui com a escola no período, foi um sábado e com a própria universidade eu não pude me fazer presente, mas fui representado por um atleta do grupo. Então isso é importante, essa parceria. Agora, você quer ver uma coisa? Sem a estrutura, você não consegue ter comissões técnicas permanentes, então não adianta, você tem que ter estrutura e tem que remunerar essa comissão técnica para que você possa ter um suporte, ter uma sequência. Senão acaba até se perdendo um trabalho, né? Porque o profissional que trabalha contigo acaba tendo que sair porque ele não tem o apoio financeiro, então ele não pode seguir a carreira. Não, é, o que você tem? Esse suporte e essa base que nós temos são com os acadêmicos que estão em formação nos cursos. A partir do momento que eles se formam, eles são profissionais que estão no mercado. É óbvio que eles têm que procurar a sua colocação e você perde. Às vezes você perde excelentes profissionais porque você não tem a estrutura para você manter ele ali junto contigo na comissão, porque muitos deles apresentam qualidades em determinadas necessidades de uma comissão técnica, né? Como preparador, como auxiliar de goleiros, como auxiliar técnico. Quer dizer, eu sinto pela experiência, pela vivência que eu tenho com eles que muitos deles eu poderia aproveitar para me ajudarem. Mas acontece que esses meninos têm que trabalhar. Então aí sim, aí vem algum. Mas assim, o grupo se mantém, eu posso dizer assim uma coisa que é importante. O grupo adulto, principalmente, ele se mantém e está hoje pela relação de amizade que a gente constrói com eles, que a gente desenvolve entre o próprio grupo. Porque sem isso, meu amigo, não tem como. Porque grande parte das competições a gente tem ajuda. A UBRA, ela é a instituição que possibilita que nós estamos filiados à instituição. Sem essa filiação, nós não estaríamos aqui hoje. Isso é importantíssimo. A instituição, ela possibilita créditos para que os atletas possam cursar um curso lá na universidade. Mas a partir disso, qualquer outro tipo de apoio da UBRA foge à sua característica, foge à sua filosofia. Então aí que nós precisamos de outros apoiadores e outros parceiros. E aí nós temos a Praxia Active Sport, que fornece todo o material esportivo para nós, de fardamento, abrigos, etc. Desde 2008 a Praxia está com nós. Isso é fundamental, importantíssimo. A partir de 2011, a ENI Sports começou a auxiliar com material, com bola, com colchonete, com cones, com outras coisas que são necessidades para nós do grupo. Então, esses apoiadores que vão dar estrutura para que a gente possa desenvolver e começar a jogar mais em termos de Brasil, com todas as categorias. Não somente com adulto, mas a base é importante. Quanto mais cedo nós começarmos a botar esses meninos a jogar em termos de Brasil, com outras realidades, mais rapidamente nós vamos desenvolver os potenciais. E tu, como tu trabalha também com esses meninos, com o pessoal da base, como é que tu vê? Já puxando duas perguntas. Tu vê a possibilidade de algum deles chegar ao nível da Alexandra, por exemplo, que foi agora essa eleita melhor jogadora de handebol mundial, no caso, a Alexandra foi eleita, ela joga na Áustria, não é? Sim. Então, esse trabalho, é possível chegar nesse nível com o tempo? Sim, é possível, mas tu já consegue enxergar em algum desses atletas que tu trabalha um nível nesse estilo como o da Alexandra? O ano passado eu disse, a partir de uma conquista que nós tivemos com a nossa equipe infantil masculina, não vou dizer assim, não é o Jorge, não é o Paulo, o Pedro que pegou e desenvolveu. Nós tivemos a sorte, isso tem muito também, de ter num grupo vários potenciais. Nós temos hoje uma equipe, a nossa equipe infantil, que é campeã estadual dos Jegras no ano passado, ela mantém-se, a base dela mantém-se para esse ano a mesma equipe, que foi campeã mirim em 2011, foi campeã infantil em 2012. Essa equipe mantém-se a mesma para 2013, é a mesma equipe. O que a gente visualiza com esse grupo? Que nós possamos, em 2015, jogar umas Olimpíadas estudantis, termos de Brasil, com condições, esses meninos, a técnica, o que tu vê deles, indicam, sinalizam, mostram que, se nós tivermos uma estrutura adequada para o desenvolvimento desses meninos, nós possamos, em 2015, olha a projeção, nós estarmos disputando uma Olimpíada Nacional em condições de vencê-la. Se não, não tem como. A gente vai bater, chega lá e bate, não tem. A estrutura, nós fomos agora na Olimpíada lá, a equipe que nós perdemos um jogo dentro da chave, a equipe que nós perdemos o jogo foi a campeã da competição. E a gente jogou de igual para igual com eles até os 15 minutos do segundo tempo. O jogo estava aí equilibrado. A partir dali, houve uma diferença física, que estabeleceu em 10 minutos uma diferença de 9 gols. Isso ficou muito claro, porque a minha equipe parou, parou em quadra, e aí você não tem condições, recursos humanos, para poder fazer a troca na tua equipe e mantê-la na mesma qualidade, no mesmo nível. Enquanto a partida da tua equipe roda constantemente, por quê? Porque vem de uma região do Brasil, onde as distâncias são menores, o intercâmbio é maior, e isso é fundamental para o desenvolvimento. Nós temos, temos potenciais para vislumbrar isso no futuro. Agora, se você conhece a realidade da minha escola, o próprio programa filmou lá e mostrou, a população sabe o que nós temos lá. E aí a população vai ver lá o que nós temos de troféu. Quer dizer, há uma contradição muito grande do que nós produzimos em termos de escola de Margarida Lopes, em função da estrutura física que nós não temos, que é uma quadra aberta de cimento e as britas aparecendo. Então, a partir do momento que nós tivermos uma estrutura adequada lá, que nós possamos desenvolver melhor ainda o potencial desses meninos, a gente tem sim possibilidade de lá, de 2, 3 anos, estar jogando em termos de Brasil e colocando, fundamentalmente, atletas em seleção brasileira. Para que no futuro esses meninos possam ir para o exterior jogar e quem sabe no masculino também nós não possamos um dia também ter uma melhor atleta do handball no mundo, no masculino, como nós temos no feminino também. Claro. Jorge, a nossa conversa foi muito boa, mas como foi boa ela passou bastante rápido, mas acho que a gente trouxe muitas informações, na verdade, para o nosso telespectador, para ele entender mais ou menos esse panorama, mais uma vez entender o panorama do Andebol em 2012. Quero te agradecer a presença aqui no Camisa 15. Em nome das instituições as quais eu represento, a Escola Margarida Lopes aqui em Camobi, que é a nossa base, e a Ubra, que é o espelho para a segurizada quando chega no adulto, eu agradeço o espaço e espero que nós possamos, em 2013, manter as conquistas, ou pelo menos nós disputarmos as principais competições que a gente disputou em 2012, e pelo menos chegarmos, que se ganharmos, ótimo, mas pelo menos que a gente chegue a disputar as decisões dessas principais competições do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Certo, então, Capi, até a nossa próxima conversa. E este foi o Camisa 15 de hoje, o Camisa 15, o primeiro Camisa 15 de 2013. Na semana que vem a gente volta com mais informações sobre o esporte amador e profissional de Santa Maria. Vamos ver o Camisa 15 de hoje.